Oi, gente! Tudo bem? Vou começar esse vídeo aqui pra falar pra vocês que a gente vai mudar o nosso guarda-roupa, vamos trocar esse guarda-roupa aqui de trás. A gente comprou na época e não deu muito certo, a gente achou ele pequeno, então a gente vai começar hoje, nós vamos tirar todas as roupas dele. Vocês vão dar uma olhadinha e vão ver um pouquinho, um takezinho, porque amanhã vai vir uma pessoa desmontar pra tirar ele daqui, pra hora que a gente... pra hora que o outro chegar, a gente poder colocar aqui e aí eu vou gravando pra vocês. Gente, vim mostrar pra vocês que o meu guarda-roupa já não existe mais nessa parte, da parede. Ai, meu Deus, até minha cama. Eles levantaram ela pra poder desmontar, né? Ai, olha como tá feia essa parede, gente, preciso dar um jeito nisso aqui. É infiltração lá de fora. Então, o moço já veio desmontar, já tirou todinho o guarda-roupa. Deixa eu mostrar pra vocês, não repara a bagunça, porque tá tudo no meio do caminho. E aí, tô aqui na sala, no computador, e tô escolhendo aqui o guarda-roupa. E aí, gente, que a gente resolveu comprar pelo site, eu vou comprar pelo site das Casas Bahia. Na verdade, já até escolhi o guarda-roupa, porém ele tá agora pra me mandar uma tal de senha de segurança, mas não tá indo, não. Tô esperando chegar essa senha aí. Gente, já recebi o código, agora eu vim aqui mostrar pra vocês qual que é o guarda-roupa. É esse daqui, ó. Ele tem um espaço muito grande, pelo menos aqui, ó, ele mostra que ele tem 2,72 de largura, vai dar a minha parede inteira lá do quarto, por 2,32. E aí, tem muito espaço, tá vendo? Dá pra gente fazer metade pra um, metade pro outro, que aquele guarda-roupa não tava dando certo. Ó, guarda-roupa casal, duas portas de correr, essencial. E o valor dele, como eu escolhi essa cor escura, é R$1.299,90. Eu tinha visto o branco, só que o branco acho que suja muito, e também é mais caro, R$1.389,00. Então, eu vou comprar esse daqui, ó. E aí, pra mim, vai demorar... Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Pra mim, vai demorar 18 dias pra entregar. Mas pra vocês, eu vou fazer assim, ó, e já vai aparecer o guarda-roupa no meu quarto. Vocês estão preparados para ver? Tcharam! Gente, eu não consigo nem colocar na câmera, porque meu quarto é pequeno e o guarda-roupa é tão grande. Olha isso, ele pega a parede inteira, ó, de um lado. Parece guarda-roupa embutido, só sobrou aquele espaço lá em cima, ó. E eu tô muito empolgada, tá sujo ainda, tá? Vou passar um pano, porque o moço acabou de sair daqui, que ele veio montar. A gente comprou pelo site, né, que nem eu mostrei pra vocês. Olha isso, é de correr, né? São duas portas. E aí, como eu comprei pelo site, eles não montam, né? Mas é muito espaçoso, gente. Tem muito espaço. Eu espero que agora a gente consiga deixar tudo organizado. A única coisa é que ele não tem espelho, né, igual o outro tinha. Mas, olha só. Então vai ficar assim, ó. Um lado desse inteiro, só pro Vinícius. E um lado desse inteiro, só pra mim. E agora eu vou começar a colocar minhas coisinhas aí dentro. E aí, gente? Bom, esse vídeo já tá uma bagunça, né? Virar pra luz, pra vocês verem minhas imperfeições. Então, esse vídeo já tá cheio de coisa. Eu mostrei pra vocês o antes, né? A gente desmontando o outro guarda-roupa. Porque tava muito pequeno, gente. Não tava cabendo nada e acabava ficando muito bagunçado. Então agora eu vou passar um pano nele inteiro. E vou começar a colocar as coisas. A Paulinha tá dormindo. Então eu vou ter que entrar no quarto de pontinha de pé. Porque ela tá num colchãozinho no chão, tadinha. A cama dela vai voltar pra ela. Graças a Deus. E aí eu vou começar a organizar. As coisas do Vinícius eu vou colocar aqui também. Mas depois ele vai ver como que vai ficar melhor pra ele organizar. Olhando assim, eu acho que é muito espaço pra ele. Até porque ele não tem tanta roupa. Ele tem mais roupa pendurada. Mas eu acho que vai ficar legal. E aí vocês vão ver. Tchau. 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 Na câmera não dá nem pra ver o tamanho do guarda-roupa e como que as roupas vão ficar, mas eu vou mostrando por espaços pra ver se vocês conseguem entender. Vou tentar organizar da melhor forma. Eu vou tentar trazer tudo pra cá, porque como eu falei, a Paulinha tá dormindo, então eu já trago tudo, jogo em cima da minha cama e já vou colocando no guarda-roupa. Então vamos lá. Bom, gente, agora tá tudo em cima da minha cama. Olha isso. As minhas e as do Vinícius. Tem bolsa também que vocês viram arrumando de necessaire. E agora eu vou começar a colocar dentro do guarda-roupa. E agora eu vou começar a colocar dentro do guarda-roupa. E agora eu vou começar a colocar dentro do guarda-roupa. Gente, 30 horas depois eu terminei. Ai, olha, ainda tá sujando a hora que abre a porta. Agora vocês vão ver como ficou. Gente, tive que subir na cama pra vocês verem. Ó, ficou assim, ó. Eu acho que tá excelente. Lá embaixo coloquei os sapatos, que ficava naquele outro armarinho. Agora deu pra colocar tudo aqui. Ó, deixa eu explicar mais ou menos. Aqui são aquelas bolsas que eu arrumei no último vlog, onde tem necessaires bolsa. Aqui tem biquíni e saída de praia. Aqui tem lençol, fronha. E aqui tem toalha de banho. roupas de frio, roupas de frio, roupas de ficar em casa... Não, aqui é shorts, saia pra sair, roupa de academia, calça jeans. Shorts de ficar em casa, de paninho mole e jeans. Aqui tem uma bolsinha com absorvente. E aqui no cantinho, roupa de ficar em casa, camisetinha. Aí aqui tem uma cestinha com luvas de academia. Essas duas gavetas primeiras, é lingerie. E a última gaveta, eu coloquei blusinha de sair, que não dá pra ficar no cabide. Vestidinho de ficar em casa. E aqui tem uma bolsinha de festa. Aí, lá embaixo, ó, ficaram alguns sapatos de salto alto. Do lado de cá, tem duas melissa, aqui na caixa, e alguns sapatos. Aqui tem essa caixa de maquiagem, que eu organizei aqui também. Secador, chapinha e babyliss. Lá atrás tem uma bota, tênis, tênis. E aqui ficaram blusas de frio e blusinhas penduradas. Tentei organizar mais ou menos, só que ficou estranho. Que elas ficam com a manga pra cá, ó. Ficou assim, tá vendo? Gente, eu achei que ficou ótimo. Ficou bem organizado. E agora eu vou mostrar a parte do Vinicius, que eu também organizei. Eu ia esperar ele chegar pra ele organizar. Só que tinha muita coisa. Ó, a parte dele ficou assim. Ele também tem muita roupa, gente. Ó, lá em cima eu deixei as cobertas. Aqui tem uma blusa dele muito grossa, de andar de moto. Blusa de frio. Uniforme, alguns uniformes do serviço. Aí aqui é shorts. Shorts de paninho, shorts jeans. Calça de paninho e calça jeans. Aí aqui tem algumas camisetas. Essa caixinha aqui ele tem algumas coisas. Os bonés. Aí aqui tem cueca e meia. Lá embaixo tem dois tênis, mas ainda tá faltando os outros tênis. Aí aqui coloquei camisetas de sair, uniforme. E aqui só do Palmeiras e de alguns outros times, que é o que ele mais tem. Então ficou tudo assim, ó. Penduradinho, bonitinho. Tudo arrumadinho. Pelo menos agora eu acho que vai ficar bom. Vai dar certo. Gente, então é isso. Dá só uma olhada no tamanho desse guarda-roupa. Eu acho que não dá nem pra ter noção, né? Eu vou ver se eu lembro as medidas. Eu coloco aqui na tela. Mas ele ficou do tamanho da parede inteira. Não consigo nem filmar ele inteiro. Eu amei, adorei. Como eu falei pra vocês, o nosso tava muito apertado. Tava ficando muito bagunçado. Então não tava legal, tá? Tava péssimo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Estamos rumo aos 20 mil inscritos. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau!